Boa tarde pessoal, vou falar o seguinte aqui da Tupco 2011, ela tava com o volante duro e chiando né, quando você ligava, ela ficava chiando, a correia chiava aqui ó, afagando e o volante ficava duro pra girar, entendeu? Aí é o seguinte, o problema é nessa correia aqui ó, ela fica escorregando, derrapando, aí a chave pra esticar é a 14, aqui ó, você estica aqui, esse esticador aqui ó, essa chave aqui ó, essa chave aqui que você compra na loja, aí você coloca aqui ó, estica ela, puxa e aperta com a 14, que é aqui ó, a a 14 né, aí além dessa, embaixo é só essa, aí tem outra lá embaixo, aqui ó, correia, aqui pega a correia aqui, tá vendo ó, eu tô colocando a chave, é aqui ó, bem aqui, tem outra chavinha, você apertar, e ela é a chave 12, deixa eu ajudar pra vê-la daqui, pega a correia aí ó, a chave 12, mas ela aqui fica no final dessa correia, aqui ó, aqui ó, ela tá bem aqui, aí a pessoa aperta ela, aperta essa, e aperta essa aqui, estica, entendeu? Aí pronto, parou de esticar, pode girar o volante agora, entendeu? Não é nada a sério, muito fácil de arrumar, entendeu? E tá concentrado aqui ó, tá assim, chave 14 e chave 12, entendeu?